A segunda relação que Deus, antes que saísse da madre, te santifiquei, o que ele fez com Abraão? Sai-se da tua terra e da tua parentela, disse Abraão, eu vou te separar, eu vou te separar, vou te tirar dessa família e não abriga Não mais olharão pra você mais como um corrupto, porque eu vou mudar o teu nome e também vou mudar a tua história Quando Deus escolhe o nome, escolhe a mim mesmo, a primeira coisa que ele faz, ele separa É por isso que você não está tendo o apoio de tais amizades, você é separado Quem sabe antes você vivia num pôr-me aqui, num bolinho ali, teatro está mostrando pra você que final de pôr nessa forne facada Quem está dizendo, eu vou te separar, porque ainda não é hora de morrer, ainda não é hora A minha prometida sobre a tua vida, você está separado de Deus, cadê você? Cadê você, separado? Deus vai tirar você do bando de fofoca Deus vai tirar você do bando de viz, se me diz Do bando de acusa nova, sai da punta, é, 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 fez isso, fez aquilo Ele vai te separar, Abraão Ele vai te separar É tarde da corrupção e mora É tarde da sua força e mora Porque vai ser separado O chuveiro da graça está aberto aqui Toma o banho da misericórdia Porque ainda tem promessa Ainda há saída pra você Pai-te do meio da tua terra E da tua parentela Quando Deus separa o homem Separa a mulher Ele já está no início da sua chamada Ele conhece o meio E conhece o fim A partir do momento que você Aceita a aliança feita Com Deus A sua história ser mudada O Senhor mudar o teu nome A tua moral Ele está dizendo agora Ela vai ser a irmã que jejuma Ela vai ser a irmã que pega Aí eu vou separar ela Tendo menos delas Porque muitas das vezes O meu pai A sua mãe O seu pai Eles vão entender a chamada De Deus na tua vida E diz Por que orar tanto? Por que pegar tanto? Por que jejum orar tanto? A estrada da comulaque Há muitos acidentes Não viaja não É perigoso Então o Senhor te arranca Do meu dedo Ele está dizendo Eu te prometi Te conheci Antes de sair Da morte Eu te santifiquei Eu te separei Sai do meio Da tua parentela Sai do meio Sai, 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 sai Porque as minhas palavras Toda a tua vida De cumprir Por mais que seja Como você é noita Como você vai enlouquecer Mas se Jesus Está no comando Que é o indiremédico Por excelência Os loucos também E adoram o céu Para alguns historiadores Falam que o pai de Abelão Era isso Aos e ação Só que com Abelão A história é diferente Era um santo Dos santos Que queria estar lá Com ele Quem sabe Aleluia O pai de Abelão Entendendo nada Porque tu está orando Você nem vê esse Deus Você nem está vendo ele Aleluia Mas meu querido A nossa vida Quando é separada Por Deus Ela é um mistério E mistério não se entende Mistério se sente E vive um mistério Então na vez Se prepare para ver Coisa que você não viu Se prepare para ouvir Coisa que você nunca viu Porque aquilo que o olho não viu Nem subiu ao coração É isso que Deus preparou Para o cima Se você quer Vai pegando Vai pegando Porque a promessa É para você A promessa que Deus tem na tua vida E a forma que Ele vai trabalhar A tua família Não vai poder De jeito nenhum O Senhor vai criar situação Mas Ele vai provar Que adeus Na tua vida Irmã Depois que eu vim Para a igreja Minha mãe Já não vai Mas vem comida Para mim Depois que eu vim Para a igreja Eu só desce A casa Na minha casa Quem sabe Vocês estão dizendo Que isso aqui O dono da promessa Está presente Aqui neste lugar O dono da promessa Está presente Aqui neste lugar O dono da promessa Está presente Aqui neste lugar Ainda há uma saída Para você Abaixandarai Ainda há uma saída Para você Há uma mudança que vai acontecer repentina É uma mudança muito forte Tu perdi o que eu falaste contigo Olha como eu falo contigo, eu tenho uma mão muito grande por ti Eu te amo e te separei Por mais que tu receba palavras Que tem de cara a sério amarra Atingindo teu coração e te fez chorar E tu tens de sentido desprezado O Senhor está dizendo Sou eu teu amigo fiel que te abraço e te digo Não amarete o pé porque eu fiz a promessa Eu apostei na tua vida e quero eu fazê-la cumprir Mas depende de ti Depende de ti Tá doendo, tá? Mas eu sou teu pássaro Eu sou teu pássaro E vou acalentar essa ferida Eu vou assoprar paz sobre a tua vida E não mais tu perder a noite de sono Porque é muito grande Uma bacana cheia que eu vou fazer Se prepare porque eu já decretei A mudança vai acontecer Se eu acabar pra cima, agradeça a Deus Eu estou falando Agradeça a Deus, eu estou falando Agradeça A Deus qual que ele está falando aqui nesse lugar Eu estou falando Tchau Eu estou falando Tchau, tchau.